Aí o Matutinho apaixonado, macho, vai conhecer a namorada que ele conheceu na internet. Macho, foram dois dias andando de bicicleta, macho, pra chegar até a casa de seu namorado. Olha, o Matuto enfrentou o sol, chuva, pensa no moído. Chegando lá na casa do namorado, o Matuto começa a se declarar. Oi, amor, eu não tenho nada, eu só tenho essa bicicleta velha. Eu não sou que nem o meu amigo Carlos, que tem carro do ano, mas eu te amo. Oi, meu amor, eu não tenho também casa, eu não tenho mansão que nem o meu amigo Carlos. Mas eu tenho um barraquinho velho, sabe, lá dentro não chove não. Só umas pingueiras velhas que tem, mas dá pra nós ficar lá dentro. Eu também, amor, não faço viagens que nem o meu amigo Carlos, não vou conhecer o mundo. Mas, olha, a gente pode ir pra praça, tomar aquela velha 51, sabe. E é muito, vai ser muito bom, viu. Mas saiba, amor, que eu te amo, eu te amo muito, viu, meu amor. Aí a namorada responde, uai, macho, já que tu me ama tanto, passa o número do teu amigo Carlos. Hummm! Ah! Ah! Ah!